Música Fala galerinha, beleza? Ravaz na área e hoje aqui um vídeo rapidão curtão pra que? só pra falar pra vocês o seguinte essa intro que vocês acabaram de ver e que vocês sempre viram aí dos outros vídeos do canal seja ela nos três formatos que já ouvem aqui, mas com essa mesma música beleza? Galera vive me perguntando nos comentários Vaz, qual é a música dessa intro? Me passa por favor, então tá aqui resolvi gravar um vídeo rapidão pra vocês só pra falar que a música é essa aqui se liga aí então tá aí molecada, tô passando pra vocês o link tá aí embaixo no descritivo do vídeo, beleza? tá aqui ó, mais de um milhão de exibições tá aí oficial music video beleza? Essa aqui é a música da introdução do canal então fazendo um videozinho aí pra vocês beleza? Se vocês virem alguém comentando no canal qual é a música e tal, vocês copiam o link desse vídeo aqui que vocês estão assistindo e mandam pra essa pessoa, demorou? mas tá aí molecada, deixa o like, joinha favorito, tamo junto naqueles que me dizem britão fiquem na paz, abraço do Vaz e até a próxima fui!